MÚSICA Léo, desculpa, agora é só um segundo. Léo ou Kika, troca o dust cap do microfone, um dela, para aquele que não é o reto, é o outro. Confere se está no reto lá, por favor. Oi. Então, troca um deles para mim, que é o... Tanto faz, troca um deles, que eu quero ver. Então, Bruxa Gisto, que foi meu primeiro musical, está sendo meu primeiro musical, e é uma experiência maravilhosa, super trabalhosa, porque é como aprender a falar outra língua. Porque a gente tem que juntar canto, dança, representação, a serviço de um personagem. O personagem tem que estar fazendo tudo isso, ao mesmo tempo, organicamente, sem estar representando, de repente parar para cantar, isso tudo tem que fluir naturalmente. MÚSICA 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 Ai, mas, afinal de contas, o que será que está faltando para a gente? MÚSICA 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 Pra mim também não importa, deixe que funcione. Mas o príncipe das trevas é um cavalo negro. E isso, mas nós não temos nem agência de correio. O príncipe das trevas no cavalo negro. Isso não chega aqui nem na locadora. Bom, não custa sonhar. Ai, se eu puder. Ai, se eu rezar. Se depender do que eu sonhar. Alguém na porta vai bater. E quando a porta então se abrir. Eu vejo quem? Sim, olha ali. Ao ouvir. Ao ouvir. O que eu sonhei. O que eu sonhei. Ai, Deus. De repente ele surgiu. Ao poder do pensamento positivo. Ai, Deus. E é uma técnica muito apurada. Eu ensaí dois meses com Charles Miller e Cláudio Botelho. Maravilhosos. E eles me deram esse curso, na verdade, de musical. Fiz aula com Danilo Tim, de música. E acho que, como é meu primeiro musical, cada dia eu estou aprendendo mais e estou entendendo mais certas coisas que não adianta você entender racionalmente. Só na prática você vai fazendo e você fala, ah, entendi como é que funciona isso. É o tal do lugarzinho que você bota a voz. São coisas que o dia a dia já tem. A gente já está em cartaz há um mês e eu vejo vídeos assim da pré-estreia. É outra pessoa. Tanto fazendo o personagem representando, quanto cantando e dançando. É bem diferente. Eu sempre fui fã do trabalho da Clarinha. Eu acho que a Clarinha tem um tempo particular. Como atriz, eu adoro gente que tem um tempo particular. Eu acho que ela tem um jeito muito parecido com o que ela é na vida. A Clarinha, como atriz, é quase um espelho do que ela é na vida. Ela tem essa facilidade para um humor sofisticado que eu adoro. Ela tem uma facilidade para piada, mas uma piada leve. Ela consegue tirar proveito de tudo sem pesar. Eu acho que muito da qualidade dessa comédia sofisticada que a gente está fazendo, a gente deve ao tempo da Clarinha. Porque era muito fácil você fazer bruxas destruir que caem na vulgaridade. Porque o John Opdike tem palavras muito pesadas, muito fortes. E se você não tiver atores, todos eles, do primeiro time, você pode cair numa vulgaridade. Eu acho que as três bruxas e o Galvão elevam essa categoria dentro desse espetáculo. Era uma vez uma menininha olhando o céu. Eu nunca sonhei que eu iria voar. Meu Deus, eu vou voar! Meu Deus! Meu Deus!